A vida e a carreira estão indo. A gente cresceu lá na Toca e depois já passamos por alguns clubes. Em 2020 estive aqui no CSA, ano passado fui para o Havaí e esse ano acabei retornando para cá. Então estou muito feliz, ambientado aqui na cidade, no clube, na família também, todo mundo se sentindo bem. Isso é o mais importante, a gente está bem e feliz. Não tem como não ficar ambientado, que é um lugar bonito desse também, né, Diegão? Não, aqui é bonito e é um lugar tranquilo, um lugar bom de se viver e a família está gostando muito e a gente também, dessa forma, a gente se sente bem. Ô Diego, como é que foi esse encontro aí com o Cruzeiro, né? Mais um rapaz, toda vez que você encontra o Cruzeiro parece que você joga triplicado. Calma, rapaz, você, quando é contra o Cruzeiro, é sangue no olho. Não, mas não só contra o Cruzeiro, né? Todos os jogos a gente tem que fazer nosso trabalho e é um jogo especial. É lógico que vivi tanto na base profissional ali quase 10 anos, é uma história que eu sempre vou levar para a minha vida. Aprendi muito e cresci muito no Cruzeiro, tanto como profissional e principalmente como homem, né? Então, é um jogo diferente, um jogo especial e tem que sempre tentar ali dar um pouquinho a mais, fazer um pouco melhor do que a gente faz. Tentar, às vezes, uma lei do ex também, que é sempre importante, né? Essa daí, você já teve em algumas outras oportunidades. Me fala, você falou de ser cria, né? Que agora é essa expressão, cria da toca. Eu acho que isso é inegável, né? Você vai carregar para a vida, né? O Cruzeiro está chancelado, acho que, no seu coração. Com certeza. Como eu falei, foram quase 10 anos total, né? 5 anos morando na toca 1, um lugar que cresci, né? Saí de casa com 14 anos, cheguei lá e estudei, morei, fiquei, fiz amizades. E isso, com certeza, está gravado para sempre na minha vida. E é uma história, é uma parte importante da minha história. O CSA, como que é agora esse segundo turno aí com o CSA? Tem que fazer bastante ponto, né? Então, o nível de exigência é triplicado, né? Com certeza. A gente, infelizmente, a gente está numa situação, numa posição na tabela não muito boa, mas temos condições de reverter esse quadro, fazer bons jogos e conquistar as vitórias. E a pontuação necessária para a gente sair ali da parte de baixo. Diego, é para você, como a gente estava falando do Cruzeiro, né? Que você tem em sua história. Acho que você deve ter ficado muito chateado, né? Com tudo que aconteceu, tantas coisas erradas, né? Você pegou um Cruzeiro muito diferente. E hoje o Cruzeiro volta para os trilhos com o Ronaldo. Dá uma alegria, uma satisfação de ver que as coisas estão caminhando, né? Num time tão tradicional e tão querido por tanta gente, né? Por 9 milhões de torcedores. Com certeza. E eu, né? Sempre acompanhando de longe, vendo a situação do jeito que estava. E por ter vivido, por ter crescido no clube, a gente fica triste. E é bom ver o Cruzeiro novamente bem, fazendo uma belíssima campanha. E aí, tenho certeza que está no caminho certo, né? Essa gestão reestruturou e colocou o Cruzeiro no caminho certo. Bom te ver. Sucesso. Deus te abençoe. Você e sua família. É sempre muito carinhoso com a gente da Itatiaia. E a gente tem história aí, né? Sempre bom realmente te reencontrar, viu, meu amigo? Eu que agradeço sempre o carinho e a amizade. Desejo a vocês aí um bom retorno para BH. Que Deus abençoe. O pezinho está calibrado, hein? Poderia estar melhor. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí